Opa, tudo bom, guri? Tu que tava atrás de um chevette, né? Cara, eu chevette, eu tinha um chevette prosdóximo, branco. Mas esse eu acabei de vender pro Giva. O Giva da rádio, ele parece que ele vai botar num sorteio do flashback. Eu, o que sobrou aqui na garagem foi só um Del Rey Tanto Faz e um Fuca Boiadeiro. Cara, se tu quiser, se tu almeja muito um chevette prosdóximo, tem. Mas só que agora tu não consegue mais comprar. Se tu quiser, cara, tu tem uma chance ainda. Compre os ingressos do flashback, vai, curte a festa. E se tudo é certo, tu consegue conquistar teu chevette prosdóximo. Caso contrário, aí agora tem que esperar. De repente espera o ganhador e compra do cara, né? Feito comercial, tem até nome. O teu prêmio tem até o nome já. E aí já mete o chevette prosdóximo, né? A mesma lata, né? A parceria que tinha a Chevrolet com a prosdóximo. Em uma linha eles faziam geladeira, no outro eles faziam chevette. E aí